Mas agora vou falar de comida e daqui a pouquinho vai ter mais Bonde Sertanejo pra você. Você tem hábito de comer peixe? Hum? Então, peixe é um alimento maravilhoso. Hoje a gente vai aprender a fazer um tipo de peixe que é a truta, que é um peixe de água doce. Que é rico em ômega 3, vitamina B5, tem poucas calorias. Tem gente que fala, ai eu não faço porque eu não sei fazer de um jeito que fique gostoso. A Nutri, Clariana Colasso, maravilhosa, que cozinha como ninguém vai nos ensinar. Obrigada, Cláudia. Sou tão fã dessa mulher, eu vou falar, se você ainda não segue a Clariana Colasso, precisa seguir porque ela dá tanta dica. Se você tá comendo mal, depois que você começar a acompanhar o trabalho dela, você vai mudar da água pro vinho. E toda a sua família vai junto, e ai vocês vão ganhar qualidade de vida, não é? Exatamente, fico feliz com os elogios. É isso mesmo, que salada mais linda essa. Salada colorida, nutritiva e saudável, com o peixinho assado, isso tudo, Cláudia, vem da pauta anterior, das doenças crônicas não transmissíveis. A gente precisa tratar de forma de dentro pra fora. A alimentação está repleta de benefícios nutricionais que vão evitar as doenças. E você viu o que o doutor falou? Desculpa, te cortei. Como? As doenças, como? Você ia falar... Hipertensão, diabetes, dores crônicas, muitas vezes causadas até por inflamações do organismo, obesidade, sobrepeso. E o médico disse que se a gente perde 5 quilos, a gente já evita muito, em 50%, as nossas dores de sobrecarga no joelho, nas articulações. Exatamente. É impressionante. Muitas pessoas deixam de se movimentar porque sentem dores, e quanto menos se movimenta, pior comem e acabam se movimentando menos ainda. E também ficar com o corpo parado acaba consumindo, de repente, até a mesma coisa ganhando peso. Exatamente. Bora aprender, vai lá. Então o que a gente vai falar hoje? Sobre truta, que é um peixe super saudável, um peixe que não é tão habitual na casa das pessoas e tem um preço super acessível. Então pode ser qualquer tipo de filé ou de truta, truta, mas pode ser um sampeter, pode ser um linguado, pode ser uma pescada, o peixe que tiver ao seu dispor. Gente, o peixe é rico em ômega, ômega 3, ômega 6, ômega 9, que são poderosos anti-inflamatórios naturais para o nosso corpo. Então tem baixíssima quantidade de gordura, e além disso, a gordura que tem é benéfica para trazer mais saúde para o corpo. Então assim, se a gente quer ter uma alimentação mais saudável, a gente precisa incluir pelo menos duas vezes por semana o peixe. Tá bom? Então o que a gente vai colocar aqui? Sal, pimenta do reino. E aí, qual é a dica que eu gosto de dar? Muitas pessoas falam que colocam o limão antes de assar. Eu gosto de colocar o sumo de limão depois de ele estar pronto para consumo. Eu acho que ele fica muito mais gostoso e não resseca o peixe. Eu também faço assim, sabia? Tem gente que gosta do limão antes, mas eu acho que o limão cozinha o peixe. Cozinha e resseca, né? E aí eu coloco sempre as raspinhas de limão para trazer mais cor, mais sabor. Lembrando que as casquinhas são repletas de óleos essenciais ao nosso corpo. Tem várias propriedades também nutricionais benéficas. Já veio o aroma aqui. Levo para assar. Gente, peixe é isso. Não adianta inventar muito. Quanto tempo você demora com uma truta dessa? Olha, pouquinho, né? Você está vendo para uma pessoa, duas no máximo. 20 minutinhos. Como ele é um peixe bem fininho, rapidamente assa. Simples assim. Você não põe azeite? Não precisa pôr nada. Não coloca azeite. Não coloca azeite até porque ele tem um pouquinho de gordura do próprio peixe. E aí, se quiser, a gente finaliza com azeite extra virgem, que ainda vai trazer mais propriedades anti-inflamatórias para o nosso corpo. Doutora Clariana Colasso, me diz uma coisa. É verdade que o azeite, se a gente, por exemplo, usa, mas aquece ele, vai no forno ou faz uma fritura com ele, ele perde as propriedades? É e não é. Então, perde-se as propriedades, mas ainda assim ele é mais saudável que o óleo vegetal comum. Então, assim, por questão de custo-benefício, né, em relação até ao valor, a gente fala para usar o tipo único. O que é o tipo único? É um azeite, porém não é extra virgem. A junção aí de várias outras, né, duas das azeitonas, enfim, mas ele não tem essa extra friltragem. Então, ele acaba se tornando mais barato. Então, para cozinhar, o azeite tipo único. E a salada que a gente vai comer ele fresco e natura, a gente usa o extra virgem. Agora, quem puder usar só o extra virgem, maravilhoso, mas não há necessidade, porque ele realmente perde um pouquinho dos benefícios. Ainda assim, é melhor que o óleo vegetal, por exemplo, de soja, tá bom? Mais gostosa a comida, né? Para a nossa salada, aquela dica sempre que eu dou, Cláudia, a gente precisa lavar bastante quantidade, já deixar no pote fechado, para quê? Para facilitar o nosso dia a dia, porque se todos os dias a gente for lavar as folhas, a gente não lava, né? Acaba não comendo. E aí, eu vou preparar uma salada diferente hoje. Vai ser com várias frutas. E aí, eu trouxe as frutas vermelhas, que são riquíssimas e antocioninas, que são super benéficas para o nosso corpo. São anti-inflamatórias naturais, tem sabor, tem cor, tem textura e também tem o preço menor do que antigamente. Antigamente, era muito caro frutas vermelhas, né? Hoje em dia, tem o preço bem melhor no mercado e traz um colorido super especial. Quem não tem frutas vermelhas, pode ser pedacinho de manga, pedacinho de abacaxi, pode ser aquilo que você tiver que fica gostoso. Quer ver uma coisa que eu sei que é muito comum em quem mora numa cidade menor, mora em casa, é ter pé no quintal ou mesmo na vizinhança de amora, de pitanga, né? Pode usar. Pode usar, exatamente. Tem até as frutinhas... Não é que você tem que comprar no supermercado, ó, o blueberry, a framboesa, não, isso é porque a gente não tem, a gente tá numa cidade como São Paulo. Mas quem tem essas frutinhas, gente, usa e abusa nas suas saladas. Muito legal você falar isso, a gente tem plantação de fissales, né? Que hoje em dia a gente chama de goldberry. E as pessoas jogam fora, fissales é caríssimo no mercado, né? Então é importante as pessoas consumirem aquilo que elas já têm dentro de casa. Mas você que deu uma dica de deixar o alface na água pra ele voltar a ficar crocante? É. Então, é legal isso. Alface, cenoura, tudo que tiver murchinho, eu coloco na água fria que ele logo traz mais vigor, mais saúde pra folha. Sabe que lá em casa é um jeito também que eu gosto de... Primeiro lavo tudo, limpo bem a folha, depois a gente seca. Seca bem. E aí quando vai colocar, seca bem. Quando vai colocar pra guardar, eu gosto de forrar com papel toalha e depois pôr um papel toalha em cima também, preserva bem. Preserva porque ele retira toda a umidade, né? Então o que que o alface não pode ter? Umidade. Então quando a gente compra pronto, principalmente em saquinhos que vem com bastante ar dentro, né? E ele vem preservado do quê? De... Ah, da umidade. Da umidade. Então ajuda a respirar, por isso que a gente coloca em potes maiores, e aí coloca bastante papel pra retirar toda a umidade. Vou colocar ervas frescas. Sempre que eu falo aqui, o pessoal vem nas redes sociais e fala, você gosta bastante? Gosto. Elas são diuréticas, gente. Elas são ricas em fibras, elas trazem benefícios, assim como o pepino, que é um alimento super gostoso, super saudável, riquíssimo em fibras e tem pouquíssima caloria. Então se a gente quer se manter saciado, uma salada com mais sustância nos faz melhor, né? Então assim, ah, e a salada é bonita, é só a gente preparar aí com o que a gente tiver em casa, deixando bem colorida, que vai nos trazer bem. Claro, e deixa eu te fazer uma pergunta. O cheiro verde, no caso, né? Os verdinhos que você chama, que lá no Rio a gente chama de cheiro verde, né? Que é salsa e cebolinha. Mas que o pateco entra também, enfim. Tem, não sei se é todo ele ou se é a salsa, um benefício específico pra ajudar as mulheres na TPM, na menopausa? Tem, porque ele é extremamente diurético, então vai fazer com que a gente elimine excessos, principalmente de líquido no corpo. Então edemas, né? Tudo que nos faz ficar mais inchado ao cheiro verde ajuda. E também tem propriedades anti-inflamatórias. Mas o ceijo vai fazer bem. Aí dá pra colocar na saladinha, dá pra colocar em cima do arrozinho, em cima do peixinho. Uma delícia! E ainda fica bonito, né? Vou colocar tomatinhos pra ficar mais colorido. E aqui eu fiz uma redução que é só ferver, gente. É super simples de fazer. De aceto balsâmico. Aqui, né? Vamos colocar o molhinho. Me conta, como é que você fez? É só colocar aceto balsâmico em uma panelinha como essas e deixar reduzir por alguns minutos. Não precisa colocar açúcar, não precisa colocar nada. É só fazer ele reduzir de forma natural, que ele fica assim. Muito mais gostoso, né? Ele fica mais... Fica mais encorpadinho. Mais encorpadinho, exatamente. Mais saboroso. Ele perde um pouco da acidez dele? Perde. Vou experimentar. Fica até um pouco mais adocicado, né? E aí pra eu fazer essa redução, é fogo baixo? Foguinho baixo. Dois, três minutinhos, vocês vão ver. Ele vai começar a evaporar. Fica até um cheiro forte na cozinha, né? Porque é o aceto em si, evaporando a água dele. E vai ficar uma delícia. Que maravilha! Quero provar, gente. Será que o peixinho ainda não vai estar pronto, né? Já tá pronto! Vou montando pra vocês. Quer que eu dê um recadinho antes e volto aqui? Pode ser? É aqui, esse querido! Ah, vou falar das panelas. Obrigado. Obrigado. Essa comida. Tá dos deuses. Gente, que tão impressionante. Ela tá falando pra Clário. Com esse sabor da framboesa. Essa aqui é a framboesa, né? Framboesa, amora, mirtilo. Todas essas berries. Esse peixinho. Minha gente, essa... Essa redução de aceto balto. Meu Deus do céu! De comer de joelhos. Vou ali falar. Não tem aceto de falar. Ai, comida de saúde. Comida saudável. Não é prazerosa. Você que pensa. Faz desse jeitinho que ela ensinou. Você vai sentir essa explosão de sabores na sua boca. É um prazer enorme. Muitíssimo obrigada. Eu que te agradeço, viu, Cláudia? É sempre um prazer estar aqui. Volta mais rápido. Eu falo pras meninas. Não é pra demorar. A Clariana tinha que estar aqui toda semana, Juliana. Não deixa viajar, não. Eu voltando, volto. Prometo. Então tá. Ó, Clariana Colasso no Instagram, tudo juntinho. E tem canal no YouTube, Clariana Colasso. Entra lá, segue e acompanhe fazendo o que ela mandar. Porque aí você vai ficar, ó, com saúde lá em cima. Obrigada, viu, querida? Boa viagem. Obrigada, obrigada. Aproveite, vai de férias? Férias, 15 dias só. Ei, aproveite muito. Aí, ó, aproveitar férias.